Olá pessoal, novamente estamos aqui gente, para mostrar para vocês um serviço que nós fizemos ali gente, no cliente, um serviçozinho básico, simples, que não tivemos muito tempo, passamos basicamente pouco tempo para fazer esse serviço, tá certo? Então hoje nós vamos mostrar para vocês, como é fácil gente, a gente fazer a instalação de uma bancadazinha, daquelas bancadazinha, prateleirazinha de vidro, que vocês, que vocês muitas vezes veem né, em instante, aí gente, nós vamos mostrar para vocês a forma simples de a gente fazer isso por sentimento, tá certo? Então, gente, para quem é inscrito, dá aquele joinha, para quem não é inscrito gente, inscreva-se no nosso canal, tá certo? Que toda semana, a gente estamos colocando aqui, dicas, ideias e serviços, para auxiliar você que está interessado em aprender né, e muitas vezes você, muitas vezes precisa de um profissional e você não encontra, tá certo? Então, por que não melhor do que você mesmo fazer o seu serviço sem precisar de pagar alguém, ou de mão de obra de alguém, porque você mesmo pode e é capaz de fazer, não é melhor assim? Pois gente, pois é isso, vamos começar o vídeo, vamos mostrar para vocês o passo a passo, roda a vieta! Bom gente, estamos de volta, mostrando agora para vocês aqui, gente, o material necessário, que nós vamos usar, para colocar a nossa, bancada de vidro, tá certo? Vocês estão vendo, quadro, parafuso número 6, uma brocazinha, que vocês estão vendo aqui ó, para concreto, para parede, que vocês estão vendo aqui, tá certo? Vamos botar agora, vamos botar agora, os bichinhos, vamos colocar os pegadores, na parede, vocês estão vendo aqui ó, para sustentar o nosso vidro temperado, que é a nossa bancada, que nós vamos fazer, mini bancada, uma extensão gente, vocês puderem botar uma extensão também, tá certo? Muito essencial, muito essencial, tá certo? E não podemos esquecer, gente, de nosso material necessário, duas chaves de fenda, gente, e o nosso martelo, tá certo? Chaves de fenda, que vocês estão vendo aqui ó, chaves de fenda, tá certo? E uma chave extrema, para a gente, para nos auxiliar, a montagem, da nossa, da nossa mini bancada, tá certo, gente? Então, é isso, vamos começar o serviço, acompanha o passo a passo. Pronto, gente, estamos de volta, agora vamos, aqui, começar o serviço, gente, mostrando aqui para vocês, ó, vamos colocar aqui, vamos fazer um furo aqui, ó, vocês estão vendo, tá certo? Vamos começar aqui, vamos colocar outro furo aqui, tá certo? E vamos mostrar para vocês, como é simples, gente, de fazer, pronto, gente, agora vamos começar, agora, furar, aqui, Como vocês estão vendo, ó, aqui, tá certo? Ó, dessa maneira aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, aqui, tá certo? Sem muito esforço, ó, muito simples, simples de fazer, certo? Sim, de maneira, ó, bem dragazinho mesmo, sem muito esforço, tá certo? Gente, normalmente, quando a gente coloca a bucha, a gente usa mais o martelo, mas como é tão fácil, no dedo mesmo, a gente, a gente vai colocar, A gente vai colocar, sem necessidade de usar o martelo, tá certo, gente? Agora, gente, é só botar as bucha, ó, com o dedo mesmo, você pode empurrar, ó, sem muito esforço, tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó, muito fácil, tá certo? Vai um aqui por outro, do mesmo jeito, ó, colocamos a bucha, empurramos aqui, ó, com o dedo, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Agora, nós vamos pegar, né, já depois colocado, vamos pegar os parafusos, ó, quatro parafusos, vocês estão vendo aqui, e vamos começar a parafusar. Antes de começar, gente, mostrar pra vocês aqui a peça, ó, vamos usar essa pecinha aqui, ó, vamos colocar o parafuso aqui dentro, tá certo? Vocês vendo aqui, ó, só pra vocês verem que essa aqui é a outra peça, como vocês já viram, as duas são diferentes, Então, nós vamos fazer, ó, começando aqui, vocês viram, ó, vamos começar a equilibrar aqui, ó, o macete, ó, a linha A, tá certo? Vamos fazer dessa maneira, tá certo? Ó, sempre, 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 com muita calma, agora vamos começar a parafusar, né, ó, já coloquei essas aqui de cima, vocês estão vendo, E agora vamos começar a parafusar aqui debaixo, dessa maneira aqui, gente, ó, tá certo? Agora, gente, vamos começar a parafusar aqui, já colocamos a peça de vidro, né, que vocês já viram, né, vamos parafusar, ó, Dessa, desse lado aqui também, tá certo, gente? Gente, aqui é o design da peça, tá certo? Não é porque é diferente, porque é errado, não, é porque é o design mesmo, Cada objeto assim, ele tem a sua forma de ser, tá certo? Então, um lado é normal ser assim, ó, um lado, ele, tá certo? Conforme o cliente, ele pediu dessa maneira, tá certo? Serviço concluído, vocês estão vendo, é uma forma mais simples e maneira, tá certo? Simples, simples, o vídeo está encerrando aqui, Ok, gente? O vídeo está encerrando aqui, E assim que aparecer mais vídeos, gente, Mais ideia, mais dicas, mais macetes, Postaremos aqui, tá certo? Serviço fácil, sempre de fazer, você mesmo pode fazer, Tá certo? Então é isso, Até a próxima! E é isso, gente, Como vocês estão vendo aí, Viro, né, Serviço básico, gente, Simples, Você mesmo, É capaz de fazer o seu serviço, Sem depender de pagar alguém, Tá certo, gente? Porque o intuito do nosso canal, É incentivar vocês, A economizar, Com certos tipos de mão de obra, Tá certo? Ensinar, E dar dicas pra vocês, A forma simples de fazer um serviço necessário, No seu dia a dia, Tá certo, gente? Pois é isso, O vídeo está encerrando aqui, E assim que tiver mais dicas, Mais ideias, Mais serviços, Postaremos aqui, Tá certo? E então é isso, Até a próxima, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!